A CIDADE NO BRASIL 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 Você vê lá? Eu vou te dar minha vida. Eu estaria morto se não fosse para você. Eu faria nada, absolutamente nada para você. Nada? Você quer dizer, absolutamente nada. Você quer dizer, você quer ir para o seu filho? Você sabe, eu já vi que que Hitler tinha um grande filho que era um filho de criança. Imagine sendo um embarrasment para a família de Hitler. É algo pior que a família de Hitler que outros de todos os outros que eu quero dizer. Eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, que é muito bem e você pode ter um problema que você pode ter o meu corpo. Eu posso ter. Eu gosto de ter. que eu quero dizer, eu quero dizer. eu posso esperar. Eu posso esperar até amanhã. Eu posso esperar. para o meu corpo. O que é meu cap? Transcrição e Legendas Pedro Negri